Vou botar fulcã pra vocês verem minha cara Live didática Vamo lá Você tem um jungle invisível Ou você tem um jungle Você tá ali jogando o save O jogo inteiro Tô farmando, 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 farmando O time inimigo tá como Farmando, 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 farmando Beleza? Aí do nada Um merda Você só farma Na lenda e farma Farma, farma Do nada Você vai pra cima do cara Com o chaco invisível Se você não espera o cara Com o chaco chegar do lado Pra dar CC Pra botar box Pra dar slow Tu vai assustar e puder o gancho Você entendeu? Vamos imaginar Kale Psicopata ali Escondido Você é um mestre Não é um mestre Você só farma na lenda Você só farma Só farma Só farma Aí do nada Você vai pra cima Pá Passe Pá O cara vai recuar Ele vai falar Esse merda É ruim O jungle Tá aqui E quando o seu jungle Não fica invisível Já é difícil Imagina quando o seu jungle Fica invisível Falar dentro de um 1200 Que ir pra você ir lá E cagar O game Por exemplo Numa ult É Sua vida é um fato Eu lhe trarei a liberdade Bom, eu vou farmar Foda-se Oi, Lonzete Oi Caralho, eu vou tomar leite invade de Olaf Os caras são um troll, hein Eles estão perdendo tempo, mano Eu consigo fazer aqui Ah, ele não entrou no blue Ele não entrou no blue Se fodeu Ah, ele se fodeu muito, velho Vê se ele tá blue Vê se ele tá blue e compra tempo Tá, ele tá, ele tá Eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo, eu tô indo Dá tempo? Não, acho que não Ah, velho, a gente perde ainda Ah, o Olaf Nossa, ele tomou um hit da torre Tomou um hit da torre Tô indo, tô indo, tô indo Vai entrar lá de alho aí Sem medo, sem medo, sem medo Ó, eu vi ele Ele pode flechar a parede só Pega o Scylla, se pá Vou no Olaf agora Deixa assim, deixa assim E se eu ficasse ali Eu não ia, tipo, não ia mudar nada E é bom eu dar B pra eu pegar minha potezinha e tal Porque você já economiza muito No seu gold Dá pra agancar aqui, Pimp Ele pegou 6, mas acho que não É, ele vai pegar o teu ult Não sei se dá não Não dá não, dá não, dá não O cara pegou 6 bem na hora, velho Diz O ideal é fazer play bot Mas tem que ser boa, tem que ser boa Não pode ser play merda não, velho Porque isso daí só vai piorar aqui a situação Da minha XP Tá de boa aí, né? Tá Tá fechando A Ozoi já tá fechando A Kasper tá longe Ah, morri O Silas tá com o ult O meu ult no caso E eu não tenho o meu ult E TP Só pra garantir a play Um minuto pro meu ult Tá, eu tenho o ult agora, Pimp Eu acho que eles devem ter todas as summoners Porque a galera fez um tratado de paz aqui Ó, o Tabote aí Calma, calma, calma Vai, eu posso estar agora Vai Lúcia, Lúcia Morreu Morreu Ó Ó Já dei já Já dei já Ai, papinho O melhor é que eu troiei num nível de mano Atolar o game, velho Acho que eu vou precisar de hoje É, vamos ver se eles vão dar over Ele não queria ter ido nesse E Ah, ele não queria ter ido nesse E Definitivamente Será que a gente não pega ele? Tá sem flash, tá sem flash Ah, ele deu a cara aqui Ó, vem cá, vem cá Eu vou sair, eu acho É, eu também, eu também, eu também Eu soube esse que você saiu, eu saia antes, velho Esse Lucian O cara me ajuda, Altin? É, o time tá trolando, né, velho Ah, Tzolov, pelo amor de Deus Sai com o Hano, Pimp Eu tenho o Uch em 12 Tá morto Só pegou um flash Pô, vai Dragon depois Eu tenho o Uch, eu tenho o Uch, eu tenho o Uch Quer que eu vá caçar eles lá de jogo antes ou já só start? Não, acho que só start, mano, só start O Olaf ainda tá morto Tem, tem o Uch? Eu tenho o Uch, sim Vamo aí Valei, porra Viu, Baron, vira? É, dá pra fazer, dá pra fazer Só tem Olaf e Zoe, viu Tem o Uch em 20, velho Quanto? Caralho, velho Tem um segundo, eu fiquei apertando o Day one, tonto Nossa, tem o Uch em 26 Fecha os caras, fecha os caras Eu vou CW, eu vou CW Vai lá atrás, atrás, atrás Você quer fazer a play comigo? Dá pra fazer, tem Uch O Lúcio tá sem flash Quer matar ele lá? Vai lá Então vai Hum, eu tenho o cronômetro ainda Não quero que você morra Só sai, só sai, só sai, Link Eu tô vivo, eu tô vivo, mano Fora, não tô sendo, eu tô com a tua É, mano Esse Baron, esse Baron Faz o Baron logo, porra Os caras tão com medo do Olaf roubar Começa ainda, se der Pega esse aí, ó Esse Salas Vou roubar a Zaf Pega pra turma aí Mano, dá pra matar esse cara, velho Pelo amor de Deus, não deixa não Mano, não, com seu pé não tem nada de mana, velho Tá vivo? Ó, pô Mata essa mina, seu cedido Extraindo ali 110% da porra do campeão, mano Pegando certinho o cooldown das minhas habilidades Recuperando energia É isso, Milo Mano, se eu fizer semblante agora, acho que eu não morro mais nesse game E aí, será que eu acho uma zoia aqui? Achei Opa Meu Deus, pimp Manda, meu garoto Vou ter o ult, vou ter o ult Morreu GG Dá pra dar, é pra dar Temos que dar Tem TP, ele tem TP Nice, velho Farma Milon, você é o meu herói Nossa Vai tomar no cu, velho O que eu trollei esse game, deixei difícil, não tá escrito, velho Caralho, porra Nice, velho Nice Time Pog, velho Se eu pudesse saber quem votou não, eu honrava, velho Eu acho que foi o EZ, mano Foi o EZ, porque a Lux, jogo passado do UFF Ou foi a Cassiopeia, certeza Ela sabia que ia escalar Meia, meia, meia Mais 24 pontos Caralho, hoje tá dando PDL, hein, mano Caralho, banana com aveia, velho Só isso que eu tenho pra dizer, moleque Nossa Rapaziada, se vocês quiserem Se vocês quiserem mandar essa gameplay aqui, velho É só comer banana com aveia no café da manhã todo santo dia, velho Todo santo dia Foi o Loki, né Que mandou não no UFF Quem que foi? O EZ O cara é um mito, velho O cara entende do game O rei errado, o rei é Cassiopeia Ah, o rei é Cassiopeia também Achei que eu preciso dela Porra, amanhã tem mais então, pimpão 13 horas, tá Vai malhar? Vou, vou É a desada É o futuro do Brasil, né É, o cara é estudante e jogador, né, velho Demorou, mano O que que eu não faço, velho Valeu, pimpão Valeu pelos jogos Amanhã Quero foco, hein Treina essa porra aí Porque amanhã é foco Moleque, essa semana aqui A gente vai disparar, velho Vai disparar, moleque A meta dessa semana é 800 Pdl, velho É, como faculdade, imagina assim Exatamente, falou Valeu, valeu Agora é trabalhar aí E treinar pra se manter, né, velho Passar uma D aí, é nóis Caralho, trolei Acho que eu voltei Ah, eu tava procurando energia, né, velho Valeu pro sub, beijos, eletor Obrigado pelo seis meses de sub Humilde, velho Tamo junto Nossa, tava só o crime, hein, velho Pô, na real, mano Nem compensa eu vir aqui, velho Preciso pegar energia, velho Ah, aqui, porra Nice GG Valeu, Joselito, pelo sub É nóis, irmão Trolei Tchau, tchau Tchau, tchau